É briga dentro do governo Lula. De um lado, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o Ibama. Do outro, a Petrobras e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Isso porque o Ibama negou a Petrobras a autorização para fazer uma perfuração teste. Eles querem descobrir quanto e qual tipo, qual a qualidade do petróleo que tem no estado do Amapá. Mais precisamente, numa área que fica na Foz do Rio Amazonas. E é aí que a situação ficou complicada. Segundo o Ibama, a Petrobras não apresentou documentos suficientes para o que aconteceria caso houvesse um acidente nessa perfuração. O temor é de um grande impacto ambiental. A área fica a 175 quilômetros do litoral e fica a mais de 500 quilômetros da floresta amazônica em si. O Lula entrou na história. Diz que se houver perigo, nada vai acontecer. Mas falou que está meio longe, o que pode ser considerado uma pressão para cima de Marina Silva, que já rompeu com o Lula antes, quando ela era ministra do Meio Ambiente, lá em 2008. Mas, no caso, era por conta da usina de Belo Monte. E aí, quem será que vai ganhar essa queda de braço dentro do governo? Vamos acompanhar.